Olá meus amigos do samba, eu sou a Aline Carvalho, estamos começando aqui mais um podcast no samba ou no samba podcast. Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado os nossos vídeos, que tem dado like lá, continua compartilhando, continua dando like para ajudar a crescer cada vez mais esse canal. Lembrando gente que aqui não é jornalismo, aqui é um bate-papo a respeito de samba a intenção é enaltecer cada vez mais o nosso samba, principalmente o samba aqui de Mina, de BH, que tem muita gente boa muita gente extraordinária, que está precisando aí de mais visibilidade. E para conversar esse papo gostoso a respeito de samba eu tenho a honra de bater esse papo gostoso com ela. Dóris, como vai você Dóris? Eu preciso saber dessa vida Adorei Tudo bem Dóris? Tudo ótimo. E nossa, eu quero começar agradecendo e parabenizando, né? Eu acho que essa ideia, essa proposta de poder levar mais essa história porque acho que ainda tem muitas histórias desconhecidas, né? E eu estou muito feliz com o convite, então parabéns e muito obrigado pelo convite. Eu que quero te agradecer por ter aceitado vir bater esse papo com a gente, porque eu sei que é corrida, essa vida de cantora é bem corrida e abriu um tempinho na sua agenda pra gente, eu quero te agradecer demais Não, de nada, mas eu que agradeço também, viu? Muito feliz de estar aqui Obrigada, obrigada, muito obrigada. E para começar esse bate-papo aí, o nosso propósito aqui é estar incentivando cada vez mais pessoas a estarem se encorajando porque eu falo que tem muitas mulheres, homens também, que precisam de um pontapé inicial, né? Pra estar entrando aí, às vezes já é da música, mas fica meio que acanhado e o nosso propósito é esse, de estar encorajando essas pessoas e cada um que vem aqui conta um pouquinho da sua história Aí a pessoa às vezes se identifica e fala, ó, então quer dizer que eu também posso, né? E você começou na música a despertar essa questão musical bem cedo, né, Doris? Nossa, na realidade, o meu prazer, vou dizer assim, né, pelo canto, eu ainda estava na fase, né, de criança pra adolescência mas meu pai sempre foi contra, sabe? Ele, né, em casa são três mulheres e tem um homem e meu pai sempre prezou muito, muito pela questão, ele queria que nós formássemos mas não era só formar ensino médio, não, meu pai queria que nós fôssemos médicas, né? Meu pai sonhava alto e ele não via, eu acho que era até uma questão mesmo de preconceito com a música, né? Eu me recordo que eu ficava cantando e, de fato, ele nunca incentivou, nunca e hoje eu percebo e fico, assim, até agradecida, né? Porque há uma, vou dizer dificuldade, é um outro caminho mesmo, né? E, assim, todas nós, se a gente parar pra pensar, e eu sempre comento isso em termos de mulheres negras, né? Todas nós, em casa, temos faculdade, somos formadas e eu, agora, com o mestrado, eu vejo que esse era o sonho dele, né? E eu falo, eu acho interessante, eu sempre costumo dizer que eu sou muito obediente Nossa senhora! E eu sou a caçula, né? Então, assim, meu, era o xodó, meu pai, né? Agora, uma coisa muito interessante, quando eu paro pra pensar e eu vou fazer de tudo pra não emocionar Não, não, é porque quando eu emociono, eu não consigo falar que eu engasgo Sem problema Foi, eu nem sei, às vezes eu fico pensando, assim, o que me salvou, o que me acolheu quando meu pai faleceu, foi a música E ele faleceu, foi de acidente, foi uma coisa muito rápida, né? E isso foi em 92 Eu fiquei três meses de cama Até mesmo porque eu... Em casa, a gente se ama Nós somos muitos unidos, assim, sabe? A gente tinha um bate-papo, você acredita que a gente falava que quando um morresse, todos teriam que morrer De tanto que é um agarrado com o outro, sabe? Mas, e aí, com essa fatalidade do meu pai Que meu pai não veio de acidente, foi tudo muito rápido E eu... Ah, tá, eu formei em ciências contábeis, né? Eu sou contadora E eu trabalhava no escritório de contabilidade Ele tinha uma oficina, né? Era com ele Mas, enfim, aí foram três meses de cama ali E eu falei, meu Deus do céu, eu preciso reagir E eu tenho um grande amigo, que é o Linguinha, né? E aí, um dia, eu encontrei com o Linguinha Falei com ele, Linguinha de Deus Eu tô muito mal E ele me levou pra banda afro Porto de Minas Lá não, aqui, acho que, Maria Goretti, né? E aí, eu comecei a cantar no Porto de Minas E sempre, na realidade, sempre conciliando o trabalho com a música E aí, eu tinha um outro sonho, né? Que era lecionar E meu pai também achava que professor ganhava pouco Então, assim, meu pai queria que... Pensava em coisas top, assim, pra gente Mas, eu acho que tem umas coisas também de missão, né? Assim que eu formei, na faculdade, em ciências contábeis Eu fiz licenciatura pra lecionar E aí, eu comecei a conciliar a questão da música Com o trabalho e também com as aulas Eu tinha escritório de contabilidade, dava aula e cantava Que loucura! Mas, e a banda Porto de Minas foi uma escola, assim, né? Lá, com o Nego Ativo E dali foi um trampolim Porque eu saí, né? A gente tinha aula, né? Na escola da Babá e aula de canto Uma formação bacana E a banda Aliás, nós éramos cinco, né? Cinco vocalistas Aí, a banda saiu e eu continuei Eu continuei e aí, daí eu parti Pra carreira solo E tô aí até hoje, né? Graças a Deus, né? Mas sempre conciliando O trabalho, hoje eu trabalho Na Secretaria de Estado de Educação E, olha que loucura, né? Eu fiquei sumida um pouco do samba As pessoas até acharam estranho Mas foi o período que eu fiz mestrado Que aí não dava pra conciliar Trabalho, né? A faculdade e a música, né? Mas eu acho que Esse desejo, né? Eu costumo dizer que o meu trabalho Eu acho que vai mais por uma missão Porque, gente Como que eu gosto de cantar? Ah, mas se canta maravilhosamente Obrigada É um negócio, assim Fantástico Fantástico Eu costumo dizer que As pessoas falam, né? Ah, eu canto no banheiro e tal No chuveiro Eu falo, gente Se eu faço isso é pra mim Mas eu sou uma pessoa que Eu canto pra mim mesmo Eu gosto de cantar pra mim, sabe? Sim, sim Mas é uma benção isso É, Odóris Me fala uma música Que afirmou a sua identidade Então, Aline Eu Desde minha fase, né? De criança Adolescente Eu estudava Instituto de Educação E Minhas colegas, né? Sempre comentavam Que eu era uma negra de alma E isso Não me fazia feliz E foi escutando Um samba do Jorge Aragão Identidade Que eu consegui entender Por que que não me fazia feliz E a partir daí Eu comecei A pesquisar E entender mais A nossa história E nossa cultura Ah, sim E qual é essa música? Identidade Identidade Você pode me presentear Cantando ela pra gente? Vamos lá Elevador é quase um templo Exemplo pra minar teu sono Sai desse compromisso Não vai no de serviço Se o social tem dono Não vai Quem cede a vez Não quer vitória Somos herança Da memória Temos a cor da noite Filhos de toda a soite Fato real De nossa história Se preto de alma Branca pra você É um exemplo Da dignidade Não nos ajuda Só nos fracos Sofrer Nem resgata Nem resgata A nossa identidade Se preto de alma Branca pra você É um exemplo Da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgata nossa identidade Elevador é quase um templo Exemplo pra minar teu sono Sai desse compromisso, não vai no de serviço Se o social tem dono, não vai Quem seja fez não quer vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite, filhos de toda a soite Fato real de nossa história Somos herança da memória Que maravilha! Muito bom, Dóris! Muito bom! Que privilégio meu ter você aqui cantando só pra mim Só pra mim, por tanto de gente Que daqui a pouco vai estar assistindo esses vídeos maravilhosos Que voz maravilhosa! Obrigada! Muito bom! Que bênção de Deus! Muito bom! Dóris, você conseguiu realizar o desejo do seu pai e o seu também Não, ele não queria que eu cantasse Não, é, você conseguiu realizar o seu Mas, na realidade, eu acredito que eu consegui realizar o desejo dele sim Sim, sim Quando eu vou pra faculdade, né? E dali, acho que essa formação acadêmica Quando eu falo muito dessa questão de mulher negra Ainda, hoje, a gente vê essa questão do preconceito, do racismo gritante E, olha só, como as coisas foram conduzindo Através do meu curso de licenciatura Eu fui lecionar numa escola profissionalizante Na Pedreira Padre Lopes Eu já cantava E, um dia, eu convidei os estudantes pra assistir um show de samba E os meninos disseram Adolescentes, né? Eles disseram que samba era coisa de velho Eu falei, gente, mas o que vocês conhecem de samba? E eles disseram que nada, assim, não conhecia E eu cantei um samba do Cartola, né? Tive sim, outro grande amor antes do seu Tive sim E eles disseram que era muito bacana E, nesse dia, eu saí da escola com uma ideia de um projeto Que é o Cantando e Contando a História de Samba Pra trabalhar nas escolas com os professores e os estudantes Pra levar um pouco dessa nossa cultura, né? Dessa nossa riqueza Pra que eles pudessem entender Eu, cada dia mais, eu percebo que a falta de oportunidade dos nossos estudantes Ela é gritante E a nossa cultura, ela é muito rica Olha que hoje nós estamos aqui falando de samba Mas se nós pegarmos na parte da literatura Se pegarmos na questão da religiosidade E tantas outras coisas mais Da nossa história Nós vamos aí deparar com uma riqueza Que tem hora que eu fico assim Gente, não contar isso pra nós Então, quando eu falo de um samba identidade Que foi através desse samba que eu consegui afirmar minha identidade É porque eu não conhecia Se a gente parar pra pensar nos compositores que nós temos A infinidade desses compositores E apresentar como que funciona o Cantando a História de Samba Eu vou pras escolas, levo um pouco da história do samba Que ela também acho que é infinita, né? E a história dos compositores Se você ver como esses estudantes se identificam com essas histórias Não, é um negócio mágico, sabe? É mágico E o que me encanta no Cantando a História de Samba É que um projeto, né? E hoje já é um programa Ele não nasceu de algo que eu, assim Não, vou pensar alguma coisa que eu posso fazer Ele nasce de um fato real, sabe? E isso é o que mais me encanta E eu falo que eu acho que eu fui escolhida pra esse programa, né? Porque eu ter a oportunidade de cantar e contar essa história Eu acho que é algo que eu sempre agradeço E esse programa já completou aí 21 anos, né? Nossa, muito bacana A maioridade, né? Muito bacana Então, eu acredito muito nisso Nessa falta mesmo de oportunidade E quando a gente trabalha nas escolas É dizer pra esses estudantes A gente não quer mudar o gosto musical de ninguém Eu acho que o respeito vem em primeiro lugar Mas que eles tenham a oportunidade De conhecer essa vertente De conhecer esses compositores Que se nós pensarmos aí Esses estudantes Eles nunca tinham escutado falar de cartola Então, nossa É algo, assim Eu acho A nossa cultura de uma riqueza muito grande E ter oportunidade De compartilhar isso com professores e estudantes É uma dádiva, né? E o que foi muito interessante Que eu lancei um projeto no ano de 2000 1999-2000 E 2003 foi sancionada a lei 10.689 Que é a obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira nos currículos E aí eu tive mais oportunidade De trabalhar isso e compartilhar o programa Do Cantando e Contando a História do Samba Nossa, muito bacana Você está de parabéns Obrigada Mas é nosso Isso é nosso E nessa sua jornada De você não querer cantar E não poder cantar Com quantos anos você se tornou Você se tornou profissional da música Se eu falar agora Eu sou uma sambista Eita Eu tive que estar com 33 anos 33 anos É, foi isso mesmo Meu pai faleceu Eu tinha 32 Não É, essa faixa Né? E o samba veio meio que um consolo pra você Com certeza Mas o que é muito interessante Na nossa infância, nós escutávamos muito, meu pai gostava de samba Aliás, toda a família Então nós escutávamos muito, nós escutávamos muito, nós escutávamos muito, nós escutávamos muito festeiros, ainda somos Então onde nós estamos O samba o sis様 o samba, o samba estava ali presente, né? Ti espiana Mas o que eu acho muito interessante é que eu também não conhecia a história Eu vim conhecer a história já da minha fase adulta Mas eu falo que o samba, ele meio que sofreu e ainda sofre um preconceito. Às vezes, eu brincando com o meu marido, depois que eu comecei a mexer com música, eu falo com ele, cadê a parte que eles falam que músico não trabalha, que sambista não trabalha. Então, às vezes, até hoje, as pessoas me perguntam, ah, você só mexe com música ou você trabalha também? Isso acontece demais. Então, é, teve meio que esse preconceito e hoje está mudando um pouco isso, né, Doris? As pessoas estão reconhecendo mais a gente que mexe com samba, que faz música, está mudando a questão do reconhecimento, né? É, eu acredito que sim. Como eu trabalhei, às vezes as pessoas me perguntam, como é que foi essa minha trajetória, né? Como eu conciliei o samba, o cantar, com as atividades da escola, não vou dizer que eu tive facilidade, mas não foi algo tão penoso, porque, por exemplo, a gente ia para as escolas, né, compartilhava ali as sugestões, os professores iam trabalhar com os estudantes, né, e depois nós voltávamos com o show, sabe? Então, isso assim, isso abriu muito, eu tenho que agradecer muito o caminho para que eu tivesse também uma visibilidade nessa minha trajetória, sabe? Por exemplo, o projeto, nós ganhamos um prêmio em São Paulo, e nesse dia desse prêmio, nós tivemos lá um show, foi no CERT, né, que é o Centro de Estudos de Trabalhos de Questões Ético-Raciais, nós tivemos um show junto com o Ney Lopes. Então, assim, essa questão do programa do Cantando História de Samba, eu não vou negar nunca como que foi que abriu as portas mesmo para esse meu trabalho musical, sabe? Eu sempre estou conciliando ali a educação com, quer dizer, não é educação com samba, né? Mas a educação, o trabalho em escola com a música. Tanto que, o que aconteceu? Em 2007, em 2007 eu lancei um CD, né, e nesse CD, CTD, foram fotos de compositores mineiros. E na proposta do Cantando História de Samba, tem uma parte que chama História Viva. O que é isso? Nós levamos os compositores nas escolas, para que os estudantes possam conhecer essa realidade mais perto. E em uma das escolas, nós levamos, que ele esteja bem onde está, o Luiz Castro da Vila, junto com o Cabral. E, nossa, foi fantástico, né? Nossa, já é. E aí, tem um material que está disponibilizado no YouTube, quem quiser pode acessar. E, assim, Luiz Castro ficou tão encantado, né, ele e Cabral, com a proposta, que o primeiro samba do CD é uma composição deles, né? Cantando a História do Samba. E o que eu estou dizendo do CD é porque uma outra faixa, nós fizemos uma faixa que, quando a gente ia na escola, os professores falavam assim, bem que eu vou identificar que um é samba-enredo, que o outro é samba-canção. Então, nós fizemos uma faixa que chama Identidade do Samba. Então, nós fizemos uma vinheta, né, dos sambas. Então, ficou bacana demais. E regravei, né? Que Zumba, Festa da Raça, que não é de compositor de mineiro, porque esse samba, né, nas escolas, tem a possibilidade de trabalhar todas as matérias. Matemática, Geografia, História, Ciência. Então, quando eu falei isso com uma escola da vida, ele ficou enlouquecido. Porque, geralmente, a gente sugere um samba para os professores trabalhar com os estudantes. E aí, também, o CD está disponibilizado no site www.dorisamba.com.br Que está lá para todas as pessoas ouvirem, né? Então, assim, me emocionei. É natural, pode ficar à vontade, Dóris. Estou amando escutar a sua história. Muito bom. E, assim, eu acho que meu encantamento, né, pelo samba e pela educação, que eu não consigo separar um do outro, né? Que agora, recentemente, em 2018, eu fui para o UFMG, né, tentei o mestrado, que eu queria entender mais sobre o samba de roda. E aí, a minha dissertação chama Samba que Educa, o poder do samba de roda do recôncavo baiano para a educação das relações étnico-raciais. E que está disponibilizado no site da UFMG, na FAI, da educação. E, assim, eu queria entender um pouco mais, né, como que o samba nasceu na Bahia. E várias pessoas falam, e elas estão corretas. Muitas vertentes do samba, elas são do Rio de Janeiro, sim, né? O samba de roda, que é, que nasceu no Bahia. E aí, Aline, eu fui entrevistar três sambadeiras que são referências no Recôncavo. Aqui, você chegar, encontrar essas mulheres. Dona Dalva, hoje, ela está com 94 anos. Então, quando eu fui, ela estava com 91. A Dona Madalena, que já está beirando seus 90. E a Dona Missinha, que estava com 70 e poucos, e ela faleceu recentemente. Mas, o que é muito encantador, né, para além das histórias, é, gente, como o acolhimento dessas mulheres. Você se sente em casa. Então, uma das coisas que o samba proporciona é isso, né? Agregar. Sim. Eu não consigo ver o trabalho, nenhum trabalho meu, sem poder agregar. Acho que somando, somos mais. Com certeza. Somando, somos mais. E foi lindo, assim, entender mais, né? Mais não, um pouco, né? Porque... É muita coisa, né? É uma história que... Meu Deus! E o meu desejo era esse, né? Ampliar a minha pesquisa para ter mais subsídios para trabalhar com os professores na sala de aula. Eu sou uma militante, sim, né? Da questão racial. Eu pretendo, com o samba e a sua poesia, contribuir um pouco para eliminar a questão do preconceito e racismo, que ainda está aí, batendo na porta, né? Todo dia é um caso. Então, o meu desejo, até mesmo porque, na minha adolescência e na minha infância, eu fui muito discriminada. Não que hoje eu não seja. Só que antes eu não sabia. Eu não tinha resposta, né? Para esses momentos que eu era discriminada. Hoje, ainda sou discriminada, mas eu tento conversar, dialogar. E, através do samba, né? Levar isso para que as pessoas possam entender a riqueza. E entender que a cor da minha pele não faz com que eu seja inferior a essas pessoas, né? Porque o preconceito, ele vem muito disso. E eu... É muito doído. É muito doído. Então, eu acredito. Por isso que eu falo muito de educação, né? Eu falo que essas pessoas são sem educação. Com certeza, com certeza. O preconceituoso é um absurdo, né? A pessoa ser julgada. Eu já sofri preconceito. Acho que todo mundo, de certa forma, que é negro, já sofreu preconceito. Eu já sofri também. E é muito doído. Você fala, gente, mas por quê? Só porque faz a cor da minha pele? Então, é muito absurdo. E você tem uma outra música que ela simboliza muito a questão da... Ai, me fugiu a palavra. Ela, se você puder me ajudar, porque me fugiu a palavra, explicar melhor sobre essa música, você vai saber me falar melhor do que eu. Tá bom. É uma canção do Ricardo Dias e o Tassilio Júnior, que na época, né? No período da consciência negra, que agora é o mês, uma professora pediu que ele fizesse uma canção que pudesse homenagear as mulheres, as mulheres negras e também Marielle. Então, eu defino como uma canção de coragem, de verdade e de muita força. Eu acho que é para as mulheres negras e todas as mulheres negras. Sim, sim. E eu vou te pedir para cantar ela para a gente. Vamos lá. Cadê teu mano? Já levou? Cadê teu filho? Já levou? Cadê teu velho? Já levou? Cadê tua mama? Longe ficou? Ô negra, 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 o teu cabelo, tua coragem, a tua cor. Ô negra, 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 o teu desterro, tua morada, a tua dor. A negra joga corpo no chão, a negra espalha semente ao chão. A negra colhe pedra do chão, a negra, a negra, a negra, a negra, o teu cabelo, tua coragem, a tua cor. A negra, a negra, a negra, a negra, a negra, a negra, o teu desterro, tua morada, a tua dor. A negra joga suor no chão, a negra espalha filhos no chão. A negra colhe corpo no chão, a negra, a negra, a negra, a negra, a negra, o teu cabelo, tua coragem, a tua cor. A negra, a negra, a negra, a negra, a negra, o teu desterro, tua morada, a tua dor. Cadê teu mano, já levou? Cadê teu filho, já levou? Cadê teu filho, já levou? Cadê teu velho, já levou? Cadê tua mama, onde ficou? O negra, a negra, a negra, a negra, o teu desterro, tua morada, a tua dor. Cadê teu irmão? Cadê teu filho? Cadê teu velho? Cadê tua mamã? Nossa, que música maravilhosa. E que música forte, né? Eu acho. Eu digo que é uma música de coragem e de fé, né? Sim, com certeza. Uma música forte, uma música verdadeira. E as pessoas têm que parar para ouvir essa letra, que é muito bonita, muito forte. Nossa. Muito lindo, Dóris. Tá de parabéns. Eu tô apaixonada com essa voz. Obrigada. E hoje a gente tem, Dóris, a questão do movimento que vem aumentando muito e que cada vez aumente mais, né? Movimento de mulheres no samba. Eu acho que esse movimento tem que aumentar cada vez mais num todo, né? Sim, sim. Num todo. Mulher, homem. Unir, na realidade, né? Eu gosto muito disso. Somar, né? Somar, porque quando une, é soma, né? Sim, sim. Independente de ser mulher ou homem. Sim. E você sentiu alguma diferença depois que veio esse movimento, que tá grande aí, né? O movimento de mulheres no samba. E tem batido muito nessas teclas. O que você pode me falar, assim? Eu acredito que esses movimentos das mulheres, ele fortaleceu, né? A partir de um projeto, o projeto Encontro de Mulheres na Roda de Samba, né? Que é um projeto da Dorina. E que aqui em BH, quem faz toda a condução desse projeto é a Aline Calisto, né? Então, a partir desse projeto, ele já teve três edições, eu acho que veio um fortalecimento, né? Então, nós temos aí, eu não sei todos, né? Quer dizer, acho que eu não consigo falar todos, mas tem o Batuque de Beauvoir, não sei se fala assim. Tem, tem agora as Donas de Sim e o Samba na Roda da Saia, né? Inclusive, eu faço parte, assim, né? Tô nesse projeto também. E acho que é isso, né? Acho que tem outros, mas eu não tô lembrando. Mas acho que esse, nossa, fortalecer isso. E nós, mulheres, né? Temos mais visibilidade. Acho que isso é sensacional. Não consegue. E aí, que cada vez mais, né? Vêm outros grupos aí se fortalecendo. Isso é muito bom. Eu falo que encoraja muito, às vezes, as mulheres que, às vezes, cantam e tocam um instrumento. E, às vezes, não tem uma oportunidade, né? De estar mostrando o seu trabalho. Esses projetos, as mulheres vendo, as pessoas vendo, meio que encorajam, né? Eu poder chegar numa roda de samba e dar uma canja. E as mulheres, as próprias mulheres que estão ali na roda, passar essa segurança, né? Não, isso, pra você ter ideia, é tão verdadeiro que você tá falando, que eu gravei um EP. EP Dórias e Vências. Tá disponibilizado em todas as mídias digitais. Nós fizemos lançamento nas mídias dia 5 de março. E agora, dia 11 de junho, fizemos o lançamento presencial. Eu gravei três sambas e a canção negra. E um dos sambas é da solante, Caetano. Caralho, caralho, caralho. E gira na gira. Então, assim, eu acho que poder fortalecer, né? E cantar aí pra esse mundo, meu Deus, é tudo que há de melhor. Com certeza. E você acha que com esses projetos, Dórias, Você acha que tem fortalecido mais? É porque, às vezes, tem muita desunião, né? Entre as pessoas, principalmente na música. Você acha que tem fortalecido mais a questão de união? Porque a gente sabe que ser humano, muitas das vezes, Ou você ter a voz mais bonita, ou pela outra tocar melhor. Às vezes, fica meio que cada uma no seu canto, né? Você acha que tem fortalecido mais com esses projetos essa questão de união? E eu acredito que sim, sabe? Pelo que eu tenho visto, é... Com certeza. Tem tido essa união, sim, sabe? Cada um, né? Buscando o que ele faz bem, né? Mas tem sim. Tem essa união, sim. Ah, bacana. E o que você acha do samba aqui de BH? Se eu falar, gente, é... Porque a gente compara, As pessoas comparam muito a questão do samba de BH com o Rio, né? O que você acha dessa diferença que ainda tem? Que a gente precisa meio que melhorar, né? Porque a questão, de repente, de artistas, o nível é o mesmo, né? Mas uma questão que precisa melhorar pra gente meio que, de repente, não sei se é a palavra certa, Mas meio que se igualar com... Olha só, o que eu conheço do samba do Rio e São Paulo é pelas mídias. Então, eu... Não, deixa eu ver. É, mas pelas mídias. Eu tive pouquíssimas vezes no Rio, vendo moda de samba, pouquíssimas vezes mesmo. E sempre quando eu penso nisso, eu penso o seguinte, BH é muito nova. BH tá com 124 anos, se não me engano, né? E Rio e São Paulo com mais de 300 anos. Então, eu acho que é uma diferença muito grande, assim, né? De existência. E... É isso, BH tá com 124. Então, assim, eu acho que essa diferença, né? Vamos dizer assim, de nascimento... De idade, né? Dos estados, pode ser um... Pelo que as pessoas falam, tá? Porque, gente, o que tem de quantidade de samba de roda, né? De sambas em BH, que eu nem consigo... Nem conheço todos, pra você ter ideia, né? E eu sei que tá acontecendo. Talvez não tenha tanto quanto no Rio em função disso, né? Mas eu sei... Eu gosto muito da qualidade dos sambistas de BH. Então, eu não... Pra mim, eu acho que a diferença é esse tempo de existência de BH. Porque se a gente ampliar pra Minas, que com certeza, né? Minas é mais antigo. Vamos pensar aí nesses compositores que nós temos, né? Ataufo Alves, Ari Barroso, tantos outros. Então, assim, eu acho que... Tudo bem. Todos eles foram pro Rio? Foram. Né? Mas, será que se BH já existisse, eles não viriam pra BH? Tã-nã-nã-nã. É interessante. É interessante esse ponto. É, porque... Eu acho que tem... Acho que eu... Eu sempre penso, né? E ponderam nessa questão da existência de BH. Tá? Acho BH muito novo. Interessante. É, é porque às vezes as pessoas olham pro outro lado, mas eu falo que por isso que é bom. É... Essa... Essa conversa que a gente tem, que cada um coloca um ponto de vista, e ali a gente consegue encaixar. Muito interessante esse ponto que você falou. É, depois eu quero... Vou escutar todos vocês nos pontos de vista. Tem muitos. Eu falo que... Eu falo que cada pessoa que passa aqui, deixa um pouquinho da sua história. E essa história, ela vai inspirar outras pessoas. Ela vai, com certeza, fazer com que outras pessoas enxerguem. Às vezes as coisas de uma maneira diferente. É? Então, por isso que eu falo sempre, pras pessoas estarem... Compartilha projetos de samba. É... Inclusive o nosso aqui, que eu falo que não é meu projeto, é nosso. Eu quero trazer... Quanto mais gente eu puder trazer aqui, pra contar a história, e pra estar inspirando outras pessoas, é... Quanto mais gente, melhor. É... E eu peço as pessoas pra estarem... É... Ajudando, divulgar o canal, dar like, é... É... Fala com... Com outras pessoas. É... Porque cada pessoa que vem aqui, conta uma história. Cada história é diferente. Cada história é uma inspiração. Então, não vê como... Como a... Muitas das vezes a pessoa vê como a concorrência. Vê como uma coisa que é boa pra... Pra nosso samba. Uhum. Né? Pra... Pra nossa música. E que esse canal aqui inspire outras pessoas também, a fazerem outros canais. Eu falo que a gente fala muito de samba, que eu falo que a gente é meio que viciado no samba, né? Mas outras, porque a gente tem artistas aí de todos os meios, né? Então, que façam outros canais pra dar oportunidade a gente ter cada vez, né? Mais visibilidade aqui em BH. Tem muita gente boa. Sim. Tem muito cantor, tem muito músico, tem muito compositor bom. Às vezes os compositores chegam aqui... Seja, eu estava escutando aqui Betinho Moreno, Gugu de Souza, cantando as composições dele. Gente, que... E às vezes eu que tô no mundo da música, ainda não conhecia. Então, as pessoas assistem, tem a oportunidade... Poxa, essa música aqui do Betinho Moreno, vou procurar o Betinho Moreno, que tem muita música boa, Gugu de Souza. E isso aí é um ajudando o outro, né? Ah, com certeza. E acho que esses canais, eles fortalecem mesmo, né? Sim. Eles chegam pra divulgar. Pra você ter ideia, o meu esposo, né? Ele tem um canal, Veras Oficial, que é de entrevistas também. Bacana. E, assim, qual que é essa proposta, né? É de apresentar mesmo. A ideia são compositores também mineiros, né? É. E de entrevista. Então, isso é muito legal. Bacana. De poder... Ah, inclusive, depois você olha lá, tá a minha... Eu tenho uma entrevista lá, né? Falando da minha pesquisa. Já divulga o canal dele, qual é? Veras Oficial. E aí, eu... Não sei, sabe? Eu penso muito nessa coisa de somar. Eu já falei isso e vou repetir. Talvez seja porque eu sou lá da matemática. Mas eu acredito que quanto mais a gente puder somar, mais nós vamos ampliando todas as coisas. Com certeza. E somar pro bem, né? Pro bem. Com certeza. Com certeza. E, Dóris, você tem uma composição sua maravilhosa, por sinal, maravilhosa. E eu queria que você cantasse ela pra gente. Na realidade, é a composição do João Batera. Sim. E eu, né? Que é o resultado, né? Da minha pesquisa de mestrado. Onde eu fui pro Reconca, o Baiano, entender mais essa nossa história, essa nossa cultura, o samba de roda. E toda essa história da samba deles. Ah, muito bom. O samba de roda que eu vou. Eu quero ouvir ela. Vou vestir minha saia rodada, no cabelo uma flor. Pé descalço, rodopiando. É no samba de roda que eu vou. Vou vestir minha saia rodada, no cabelo uma flor. Pé descalço, rodopiando. É no samba de roda que eu vou. Vou afinar minha viola, no samba de roda, no samba de roda que eu vou. Viva Deus, Nossa Senhora. Todo povo quer meu protetor, pra mandar a tristeza embora. É no samba de roda que eu vou. Vou vestir minha saia rodada, no cabelo uma flor. Pé descalço, rodopiando. É no samba de roda que eu vou. Trabalhando lá na fábrica, ou na casa do Senhor. Vou fazendo o meu samba, com o meu machucador. Vou vestir minha saia rodada, no cabelo uma flor. Pé descalço, rodopiando. É no samba de roda que eu vou. O samba de roda, mulher, tem valor. São irmãs da boa morte. Elas são de cachoeira, e também de Salvador. Vou vestir minha saia rodada, no cabelo uma flor. Pé descalço, rodopiando. É no samba de roda que eu vou. Eu vou, eu vou. É no samba de roda que eu vou. Que lindo, que música linda Obrigada, obrigada Música gostosa de escutar, né? E verdadeira, você vê que a música tem verdade, né? E você já fez shows, né, Dóris? Fora aí do nosso estado Um show em Vitória, que eu já sei que você fez Conta um pouquinho Eu gosto de saber dessas histórias de show fora Até mesmo pra saber, a energia, como que funciona? Olha só, esse show que eu fiz em Vitória Foi acompanhado com o programa do Cantando e Contando a História de Samba Nós fomos apresentar Trabalhar com professores e estudantes E depois apresentamos uma praça Então, assim, energia fantástica, né? Até mesmo porque Dava cheio Porque antes nós trabalhamos com os professores e estudantes Bom, eu acho que é também função disso, né? E aí, aqui, divulga ali Foi fantástico, né? E fizemos também Agora você tá falando isso Nós fizemos também em Cachoeira Tatemirim, né? Que é o Espírito Santo Mas, enfim, sempre teve Quer dizer, sempre não, só fui nesses dois lugares Uma receptividade muito boa Ah, isso é muito bom de ouvir Muito bom E você tem aí projetos? Projetos? Aliás, eu sei que tem Mas eu quero saber um pouco dos seus projetos Você tem aí futuros? O anime Futuro, futuro, futuro Futuro presente É, futuro presente O meu desejo agora é divulgar bem, né? Esse EP que nós lançamos Que é a direção musical é do Betinho Moreno E foram... Nós gravamos três sambas e uma composição negra E poder ver até onde que a gente consegue, né? Levar esse EP Fazer que vários lugares, pessoas Dêem o conhecimento, né? De colocar aí na roda Para... Para o mundo Nós queremos conquistar o mundo, né? Sim, sim Então, assim Por isso que eu tô falando, né? Presente imediato é A atenção mesmo da divulgação Do EP Dores, vivências Muito bom O que você pensa pra... O futuro presente E o futuro... Um pouquinho mais futuro Tem algum projeto aí? Já quero saber Já divulga aqui Olha só Não Eu acho que A proposta mesmo, né? Que... Olha Eu trabalho no Secretário de Estado de Educação E... Eu... Que é o dia todo, né? E tem a música Então, tem aí, né? A proposta mesmo De retornar com a apresentação do projeto Cantando História de Samba Nas escolas Então, isso aí Nós já estamos esquematizando Pra ver o que é possível E, assim É isso E fazer show Aqui e acolá Muito bom Muito bom E... Eu quero saber tudo De você É... Uma conquista Sua na música Uma das suas maiores conquistas na música Nossa Olha Vou falar duas Ou três A vontade Pode falar Uma grande conquista Foi o lançamento do CD Dóris Canta Samba Que eu já comentei aqui Desses compositores mineiros E... Ai, eu não comentei E uma das faixas Eu gravei com a Taúfo Alves Júnior Então, eu acho que sim Poder compartilhar Embora também ele Não esteja mais presente aqui Fisicamente Foi Nossa, foi uma realização E ter um samba E ter um samba No escasso da Vila Com o Cabral Tem uma outra faixa, né? Que é do Cabral Com o Barrão Enfim Foi uma grande conquista Uma outra conquista Foi um show Que eu fiz Com Luiz Melodia Um projeto Do Pedrinho Madeira Sesc Duas Vozes Então, eu era um convidado De fora E... E um convidado De dentro De dentro é ótimo De BH Então, nós fizemos Esse show Eu acho que foi Uma grande conquista Acho que foi uma oportunidade Também que eu tive De apresentar meu trabalho De ter visibilidade Foi Foi, não É inesquecível Esse show E também, né? Eu fiz um show Com a Maria Alcina Que Uma das referências Minhas, né? Na música Deixa eu ver Foi logo depois, né? Desse show Com Luiz Melodia Acho que foi uma das conquistas, né? É Mas eu também acredito Que cada dia Cada apresentação Que eu faço É uma conquista É uma conquista Principalmente Quando eu trabalho Com grupos Que eu ainda Que eu sei Que existem Que estão aqui em BH Mas que eu ainda Não tinha oportunidade De trabalhar Isso também é um Pra mim é uma conquista É uma conquista diária, né? Isso Cantar é uma conquista diária Com certeza E quem que você viu hoje Aqui em BH Como promessa Em BH Na música? Olha, eu vou falar das mulheres Porque Eu acho que os grupos Que estão aí Batalhando Como sempre Eu acho que posso falhar Em dizer E acho que Os grupos das mulheres Que eu tenho Inclusive convivido, né? Então, primeiro Eu vou falar eu, né? Mas eu tenho gostado muito Assim, né? Do trabalho Da Adriana Araújo Que de fato É Acho que tem sido Uma grande referência E tem a Donas de Si Que eu acho que É um outro trabalho Que tá muito, muito bacana O Samba na Roda da Saia Que mais uma vez Eu faço parte, né? Então, acho que E acho que Tem muitas pessoas também Se organizando, né? Pra 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 chegar e apresentar O que toca no coração Não, com certeza Tem muita coisa boa Vindo aí também, né? Dóris E não, e acho que Pra afirmar, né? Porque Sim Por exemplo A Adriana já tá aí Acho que Ah, tem o Sul das Pretas Que eu também já participei Que é Muito bacana O propósito, né? Acho que Mulherada aí Mulherada tá chegando Com força total, né? E chegando pra ficar Com certeza Ah, mas muito bom, viu, Dóris? Muito bom conhecer Um pouquinho da sua história É E Eu tenho certeza Que a sua história aqui Vai inspirar outras pessoas Outras mulheres Que vão estar assistindo E que inspire Mais gente A vir pra música A sua história Que você contou Desde lá do comecinho Né? Tem muita mulher A gente fala de mulher Mas muitas pessoas Que às vezes Não tem oportunidade Sim De tá De tá É Vindo pra música Eu falo Que a gente fala Samba Mas é a música Né? Eu dou Eu sou professora Eu sou professora De música E eu tenho Senhores e senhoras Que chegam Que pra fazer aula de música Que falam que é o sonho De uma vida inteira E não tiveram oportunidade E vem agora Tipo com 70 75 anos Olha que bacana Eu tenho aluno De 84 anos Né? 83 84 anos Então que vem realizar Porque a música Muitas vezes É um sonho Mesmo Né? Sim Então que a sua história Venha Muita gente Venha Inspirar mais e mais Pessoas A tá vindo pra música Mais e mais mulheres Encorajar Né? Mais e mais mulheres E eu quero te agradecer Demais Muito Muito obrigada Mesmo Por ter aceito o convite Por ter separado Um tempinho lá Que eu sei que É muito corrido E assim Um prazer Um prazer muito grande Ter tido você aqui Com a gente Viu Doris Prazer é todo meu Que Deus continue Te abençoando Amém Amém Eu vou só Agradecer agora Os nossos Patrocinadores Que eu não posso Fazer Vou pedir uma colinha Aqui pro Diego Se não Ó Dei de sedex Se não Eu vou esquecer Tem que ter uma colinha Eu quero agradecer Gente É A escola Ponto de aumento A melhor escola Que tem Aqui em BH A escola de música A gente tá ali Na rua Dorisópolis 1115 Muito obrigada Quero agradecer Ao Diego Sem dúvida O melhor Videomake Acertei no inglês O melhor Videomake Ele é que faz Aqui as nossas Filmagens E pela qualidade Vocês podem ver Que é bom mesmo Então se precisar De um videomake É só procurar Lá o Diego Na DTL Cruz Segue lá No Instagram No Facebook Vocês vão encontrar Ele lá Tá Quero agradecer Também Ao Flávio Tênis Aula de Tênis Da melhor qualidade Se vocês quiserem E tá Fazendo esporte Uma aula de tênis Flávio Cruz Desculpa Flávio Tênis Tô indo lá no Diego Cruz Mas é Flávio Tênis E agradecer também Ao Massílio Da MV Seguros Precisando de um seguro Aí Procura um Massílio E lembrando Que a gente vai deixar Aqui Todos os nossos Os nossos patrocinadores Vão tá Vai tá lá Logo deles Pra vocês estarem É É Encontrando E agradecer Ao Tom também Por tá fazendo Essa Capitação de áudio Aqui Ô Tom Minha voz tem que sair Bonita aí Não é Não é Tem que A sua Eu já sei Que vai sair Maravilhosa A minha tem que Muito obrigada A todos vocês Dóris Que Deus continue Te abençoando Amém Viu Muito 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 obrigada Mesmo Eu que agradeço Gente Muito obrigada Valeu Até a próxima Se o social Tem dono Não vai Quem seja Vez Não quer Vitória Somos Herança Da memória Temos a cor Da noite Filhos De toda Soite Fato real De nossa História Ei De toda Tudo Temos a cor